Meus queridos amigos, estamos vivendo o ocaso do bolsonarismo e eu não comemoro, mentira, eu comemoro sim, mas eu não consigo aguentar, tento dar uma de cínico, eu não consigo ser cínico. O ocaso do bolsonarismo demonstra assim como é que nós conseguimos colocar pessoas tão desqualificadas para administrar o Brasil a ponto de tentarem o golpe de uma maneira tão rasteira, tão baixa como fizeram. Mas tudo nele é tudo baixo, é tudo xinfrim, tudo que o Bolsonaro faz, rachadinha, sabe? Todos os esquemas dele são xinfrim, como que o golpe não seria xinfrim? O golpe tinha que ser alá Bolsonaro, né? Exato. Eu fico, é que assim, é muito vexatório o Junito, é uma coisa bizarra e com certeza a indústria da passação de pano já saiu a público e eu vou refutar toda a indústria da passação de pano. Hoje é dia de colocar os pingos luzis, inclusive para a turma dos pingos luzis, para esses vagabundos que estão vindo agora. Não, veja só, não foi ele que assinou o papel. Ele nem assinou o papel, podia ser um papel qualquer. Entenda uma coisa, isso aqui é uma investigação que está rolando sobre o golpe e não é de hoje. Quando surgiu o famigerado inquérito das fake news, que é o inquérito do fim do mundo, que é o inquérito do Xandão, obviamente ele estava de olho numa tentativa de golpe de Estado, que naquele momento passava pelos ataques que haviam à Suprema Corte, mas que conforme você ia puxando você via que havia uma estrutura coordenada de ação de dentro do Palácio do Planalto, o famoso gabinete do ódio, com figuras dentro de gabinetes de deputados federais. Estrutura que se acirrou e aumentou de tamanho durante a pandemia, o que mostra um lado ainda mais perverso do bolsonarismo, porque eles se aproveitaram da pandemia para fundamentar um discurso golpista, e foi isso que eles fizeram ali naquele momento. O grande aparelhamento que eles fizeram nas polícias rolou naquela época, aliás, vale sempre lembrar, o senhor Alan dos Santos, naquela época, quando houve uma busca e apreensão na casa dele, pegaram papéis na casa dele com desenhos rabiscos, ó, temos que pegar e aparelhar as polícias, jogar as polícias contra prefeitos e governadores. Isso acontecia naquela época. Mas não para por aí. O tempo passa e o Bolsonaro, após tentar o golpismo dele em 2020, ele em 2021 começa a trazer o discurso das urnas, e ele mescla os discursos numa grande perseguição que o Xandão fazia contra ele, organiza aquela famosa manifestação do dia 7 de setembro do Eu Autorizo, eu vou pedir uma coisa pro Xandão, pro Junito, levante o quebra-quebra do dia 6 de setembro de 2021, em que houve uma tentativa de entrar no STF, com o Eduardo Bolsonaro participando. Foi uma noite que tinha caminhoneiro a dar com pau em Brasília, e rolou esse quebra-quebra já no dia 6 de setembro de 2021, mostrando que o que aconteceu no último domingo não foi caso fortuito. O Junito vai levantar aqui, porque essas imagens... Que dia que era? 6 de setembro de 2021, quando o Eduardo Bolsonaro e o pessoal que foi na manifestação no dia 7 de setembro em Brasília fez quebra-quebra já no dia 6, tá? É importante, eu tô colocando isso, eu tô levantando isso pra vocês, pra vocês entenderem que a fundamentação da investigação do Alexandre de Moraes estava lá. A tese, inclusive isso é uma matéria no Cidadão hoje, sobre a hipótese da democracia militante. Você vê, assim, o que aconteceu agora não é novidade. Aqui no News, novamente, eu vou refutar o que esses vagabundos vão ficar falando, porque precisa ser refutado, e quem assiste o nosso programa, por isso compartilhe e dê like na live. Essa matéria, meus amigos, é de 2021. Bolsonaristas invadem esplanados com gritos contra a STF em véspera de ato com raiz golpista. Aí o Eduardo Bolsonaro tava nessa. O problema é que entra aqui esse paywall, mas assim, tentem levantar o vídeo, porque o Eduardo Bolsonaro participa dessa manifestação. O filho do presidente da república, deputado federal da República Federativa do Brasil, pelo estado de São Paulo, participa de uma porcaria de um ato golpista. Antes, tava lá com os caminhoneiros invasores. Supremo é o povo. Amigos, o golpe sempre esteve em andamento. Escrito à mão.